Salve, salve rapaziada, eu sou o Logarick com mais um vídeo, se inscreve no canal sempre, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Então vou mostrar aqui para vocês as batalhas do Dudu, a primeira batalha é a batalha do Dudu vs IDK, então bora lá assistir essa batalha rapaziada Então vem, e cê tá crescendo agora? Tô tipo cacto check, seu freestyle é da hora, ou não, mas sabe que tomou cê tá de Scott, eu de Ferrari se achando o tal do Travis Scott Só porque cê atravessou o cacto, Dudu agora faz a rima que tem pacto, cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão, eu quero ver meter a mesma marra aqui nas ruas do Japão Dudu é turbinado, enquanto esse menino tá se achando abotado, ele botou na corrida de novo, burro, enquanto cê correu tá a base Então, melhor se acelerar, porque o seu motor é V8 nesse lugar, mas tem o mais dentro aqui pra você, não chega dos pés, seu motor é V8, meu é R-I-A-P-10 Olha na casa do Dudu, é cacra, mano! É os carro, 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 é os carro Tipo relâmpago, marquinhos nesse combate, eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte Então, pode voltar pra merda do chamate, pois Dudu é tipo aquele carro que te olha e fala mate Não, me atravessa, cê tá na copa, pistão, mas sabe que isso aí não é segredo Já que no pistão, você não tá fazendo falta, nós só sentimos falta no pistão quando se trata do brinquedo Ah não! Caiu para o baile, mas caiu com os irmão, enquanto ele tava se achando tal de fodão Com um fuzil dos outros tirando um pote e postando uma mão, hein? Cê não aguenta, cê pode vingar, porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão, que os moleque de golsinho sem placa vai te dar fuga no chão Então é melhor cê voltar, ensino pro cê, pois você é muito fraco, seu rap repete Cê pode vim até de McLaren, nós te dar fuga de mobilete Mano! 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 Você não entende fruta Eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta Mano, eu vou te ganhar porque você não é capaz Faz o macete, mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não adianta É porque esse cara chegou filhando se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez o macete da quinta estrelinha Sei que da estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva que é bala pra todo lado Cê é foda ou vamos ver se cê banca Já que cê curte cara eu vou te botar pra dar rolê de vão branca É, eu vou Não sabe, cê vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de vão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas A rima é louca Minha vão branca vai descer Dez segurança de touca Então é tudo o seu bem Tem daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer de vão Não adianta, mano, porque você falou de vão Você é meu fã Sabe por que sua filosofia é vão Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimão Ei, se rolimão te afunda Do tipo que perde o controle No meio da ladeira e sempre rala a funda E não Não é esquete Nós de skate e ele de patinete A segunda batalha é a batalha do M Deus vs Dudu Rapazada, então bora lá assistir Se inscreva no canal e ativa o sininho Ei 45 nera pra eu tá aqui Rimando nos 90 Vê se aguenta pra contar história Num teme-se Que escutou os 90 segundos E perdeu o chamo escolta Porque se rimar comigo Aqui não tem bar de volta Domino todas as suas áreas Com calma, pensa um pouco, amigo Pois acho que na rima Você tá louco e abrigo Cê precisa, pois cê corre perigo Não importa onde, mano Eu me mantenho firme e sigo Então é difícil tão responder Quando alguém faz um freestyle tão ruim Igual você Sem desconex e sem nexo Temendo a morte Não suporto freestyle É batalha, força, suporte Então eu frustre muito mais que isso Cê pensa Que a parada é mais sinistra Mano, cê só ostenta Eu não fico a ver navios Mano, aprende Eu sou um navio pesqueiro Cê é o meme E eu achei cê na minha frente Eu não vejo a sola do seu pé Prefiro gravar meu tempo Lá no sala de estapo Você falou que a partida é solo Quando barulha a campanha Faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá Se rende, então pode crer Você tá com o cuturno Eu contorno acido Ação pisa em cima de você Não, policiais É melhor não escutar a voz dos demais Pelos emissos que falaram pra caralho Nunca me abalaram Falharam no meio da rima E não foram capaz Então seja mais eficaz Como a rima assim Dudu desmaiar é igual gás Mas é igual da cozinha Que cê deixa aberto Aqui é igual do Hitler Então mano, fica bem esperto Terceira batalha A batalha do cavate Verso Dudu Rapaziada, eu gosto muito dessa batalha Então bora lá assistir Aê, lembram o James Mano, cê vai sair daqui correndo Porque cê não tá desenvolvendo É do passado mesmo E eu só lembro o James perdendo Para mim assim, vamo Bem assim, nessa rinha Faço minha rima Cê vai perder pra minha Cê não gostou, mano Falou até de uma cestinha Se afundou num garrafão Balanço rede E você garrafinha Eu balanço garrafinha Cê perdeu na rinha Sigo afundando Cavate em terra Sem pisar na linha Eu pego em pisa Eu não sigo pisando no céu Enquanto esse cara de mero jogo de bola é réu Cê falou de Lebron Games perdendo Passa a visão E eu passei bolado Sem olhar seu passe pro cuzão Enquanto cê passa e pisa Eu passo e piso em você Pois eu passe a bola Sem olhar pro lado E sem te ver Aham Mas aí, ô aliado Cê é tão otário Que não olhou pro lado E tocou pro adversário Eu acho que é assim que me pauta Tocou pro lado E caiu pro juiz Ainda pediu a falta E o Lebron no final do jogo Que a tabela Nós recupera Fracassado Tenta toco Sempre nós enterra É o fraco É o fato Pô, eu vou fraturar E é tipo final de jogo Perdendo A Nike vem Vou faturar Aê, mas você não é maloca Quis dar toco Mas bateu de frente comigo E vai voltar pra sua toca Aê, então se toca Porque isso da rima É tão pesada Que nem no CMB3 toca Volto com a batoca Com a vitória Enquanto se é história Volta pra São Francisco Atravessa a ponte Com a derrota Pois enquanto sigo andando Você vai mudar de rota Nos tics Eu não sou Celtic E você com seus tics Quarta batalha É a batalha que eu gosto muito PTK versus Dudu, rapaziada Então ativa o sininho Se inscreva no canal Então bora lá assistir Antes desse seu povo Pisar na minha região E pra loucá Você não tem pelo E a região que eu falo É a do seu cerebelo Os índios peludos Não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda Que essa porra era Volto a fundo do espírito Santo pode par Não era religião O modo de vida Que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita Em Tupão ou em Jesus Não Isso que não é postura De MC Carnaval acabou Dudu não samba aqui Não sei Se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV Bloco 7 é DV Tribo Eu não sou samba aqui Ensino pro C Minha história é em madeira Eu sou maculelê Eu sou maculelê Pior da sua história Acabo com sua tribo E você vai virar escória Não vira escória Pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo Eu carrego ela na minha alma Difícil Vai ser você acabar Sem essa de Cristo branco Tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu Pode pá Eu sou o espírito Dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então E agora pode pá Meu aliado Toma um chá de Santo Daime Que cê vê o Dudu do lado Não Isso é que Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo quer ser Eu fique pra lá Pois Isso é que é sorte Na última batalha Cê falou que a França Ficava no norte Mas Isso não é verdade Aliado Não fica no norte Você que fica no caso Desnorteado Não fico desnorteado Explica o Padu Não sou Nicolás Walter Mas do mapa Atira o sul Enquanto Atiro para o alto Pode pá Minha tribo Foi primeira a chegar África é meu lar Terra mãe Pode pá Volta com sua cultura Exportação E sua escravidão Pra lá Então Primeira universidade E o primeiro povo A aprender ler Você não passa de um Babaca Primeiro Nicolás Walter Não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa Cê que se confundiu É porque aposto Que a decorada sua Fugiu Mas sabe que agora Ele não aguentou Na resposta Não entendo a referência Afinal É o tipo de MC Que não acompanha O que aconteceu no nacional Não Não acompanha O que aconteceu no nacional Não entendo a referência Rimo sem Referencial Metácora pré-decorada Não tenho referência Referencial Sua mente parada Então é referência Pro MC Que é referência Antes de você Aparece aqui Há dois meses Com suas demências Então cala A sua mão Seja joelha Fala mal do Dudu Mas eu sou o MC Que cê se escreve Não Não passa de um vagabundo Apareci com minha demência Pique-mece Dominei o mundo Não Não é questão de demência Eu te ensino na rima Dudu já nasceu autista Minha rima Tá sempre em cima Então É tipo sensei Meu freestyle Vem de outro mundo Não Cê não me alcança Pouco e cor Você não é autista É o baixista Ducalipso Por isso Não consegue entender Porque o meu samba É muito rap E outra que Pra se compreender Pode jogar Esse samba Chez Sabe que o freestyle O Dudu prega Fazendo uma geração Escutar tecnobrega Não é tipo Eu sou chamã Meia-noite Lobisomem Quando a lua Me traiu Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Tive o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Deixem nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu solo HD Tamo junto É nóis Falou